Tom Brady foi chamado de racista apenas por vencer uma partida. Tom Brady levou seu time, Buccaneers de Tampa Bay, à vitória sobre os chefes de Kansas City, justo no mês da história dos negros. Outra coisa que também provocou indignação no meio da militância foi o fato de Tom Brady apoiar Donald Trump. Na verdade, Tom Brady é odiado pela militância esquerdista americana porque ele se recusa a ceder à intimidação, tanto pessoal como política dessa turma. A implicância com Tom Brady é tão grande que, segundo o site Summit News, uma jornalista esportiva do USA Today escreveu na semana passada, expressando sua fúria para com o jogador por ele não pedir desculpas por ser branco. E eu que achava que o maior privilégio de Tom Brady era ser casado com a Gisele Bid.